Oi gente, hoje é domingo dia 24, tá meio nubladinho assim, mas a gente vai dar uma voltinha que tem um solzinho gostoso ainda A Lana lá atrás com a toca caindo e Dek, tá oi irmão? Oi! A gente acabou de acordar, acho que nem sei, não sei, ah não, acabou não né, eu acordei 10h30, agora são meio dia e 5 A gente vai dar uma saídinha e levar vocês junto com a gente, vamos lá? Aqui ó, vou mostrar rapidinho pra vocês como que é a minha vizinha, eu sou só aqui na volta do meu apartamento mesmo Aí ali tem uma lojinha de bebida aqui ó, aí ali é nosso apartamento, aquele ali ó, não tem quase nada Aí lá atrás tem uma plantação de arroz Vocês vão conseguir enxergar, mas é assim, aqui não tem nada, sabe, perto, não tem combi, não tem nada É bem, parece o interior assim Aí a gente mora mais no alto um pouco né, aí ali pra baixo ali tem um combine essas coisas, mas aí tem que descer a pé né Se for, se eu irei que não tiver em casa essas coisas, aí eu só vou no combine, eu saio quando ele tá em casa mesmo de carro né Porque é bem longe assim, com esse fio não dá pra ficar falando né, se não tivesse tanto fio dá pra ir longe assim Apenas Também quase não tem calçado, vocês tão vendo né Como é que eu vou andar com o carrinho, com a lana aqui Não tem calçado, mas é uma boa Aqui no Japão, tá rasando um pedaço aqui Aqui no Japão é muito comum assim, as ruas não terem calçadinhas Muito difícil de ter calçado aqui no Japão A maioria anda de bicicleta, de carro né, com sandá-pé Então a maioria das ruas são assim, apertadinhas e sem calçados Lógico que tem né, que vocês já viram nos vídeos que eu tô andando com a lana pra ir na prefeitura Quando eu morava perto da prefeitura, tem calçada lá, que nem tem lugares assim né, que tem calçada Quando a vida é grande, aí tem calçadinha É, aqui tem uma calçadinha ali atrás da neve ali Desculpa aí tá balançando, mas não tem qual tá, tô dentro do carro E aí eu tô gravando no celular mesmo Tá aparecendo até os reflexos no visite, mas dá pra enxergar eu acho Mas é assim, não tem nada aqui perto da minha casa Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês, que tem que mostrar mais algumas Aqui na minha vizinhança tem bastante casinha assim ó, bem antiga, bem estilo japonês As casas aqui no Japão são meio padronizados né Tem um padrão assim, as casas ó, pode ver que é bem parecido Vocês já viram nos outros vídeos também né, tem bastante casas aqui que é assim Parece de uma com a outra Mas até que sai mais né E aqui onde eu moro tem bastante desse tipo assim Olha o tempo, como é que tá Tá miglado, tem um solzinho ali, espondidinho O céu tá meio, uma cor assim meio de pêssego, não sei Peraí, de pêssego né, porque eu tô de óculos maluco O céu tá meio azul, branco, sei lá, tá nublado E eu tô com cor de pêssego, pêssego porque eu tô de óculos né Só eu mesmo pra você falar isso Ó, e tamo aqui esperando pra entrar na avenida Deixa eu ver se vocês vão enxergar aqui ó, esse lado Bem antigas casas Tô brincando aqui Olha a Lana lá A Lana, oi, dá oi A touca dela tá caindo, oi Dá oi filha Ih, que nariz mais sujo Dá oi 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 gente Oi gente hein Fala Olha a bagunça do carro Ei, maravilha Olha o Tai lá Tai ó Tai ó Olha o Tai Olha lá, dá pra ver Na bolsinha dele Deitadinho, bem quentinho Tá a bagunça ali ó Tem casaca do Hideki Tem luva da Lana Tem roupa do Tai Aí tem a bolsa do Sacola do Tai Que a gente leva as coisas dele Aí ali no banco tem meu cachecol Tem cachecol da Lana Tem minha touca É uma bagunça esse carro Mas tá bom É o carro novo na frente um pouco Eu nem sei pra onde que a gente vai Talvez eu vá lá comprar um pãozinho Naquela padaria que eu mostrei pra vocês Porque aquela padaria é muito gostosa Aí eu vou ver se tiver alguma coisa lá legal perto Lá mostra pra vocês Ah lá perto também tem aquele Tipo uma barragem que uma vez eu mostrei pra vocês também Lá também tem Aí eu vou passear lá De repente eu mostro uma coisa pra vocês lá Chegamos aqui na padaria A Lana tá lá roncando Tá roncando mesmo Ai Dei que tá aqui procurando uma padaria Pra me mostrar A gente vai lá comprar E depois eu mostro pra vocês o que comprei Tá bom? O que que tem de bom aqui Mais ou menos pra vocês Eu não vou gravar É que tá muito cheio lá dentro A gente tá bem cheio Tá mais cheio do que da outra vez Que a gente veio E daí não vai dar pra mostrar muita coisa Porque vai ter gente querendo Passar na fila assim Pegar as coisas Faz uma fila assim Pegando Se não fica ruim né Então daqui a pouco eu volto E eu acho que ali atrás tem um lugar bonito Acho que eu vou mostrar ali pra vocês Depois Tá bom? Também Também Tá bem? Tá bem Também Enrolei tudo Vou mostrar pra vocês também Até mais Voltamos da padaria Ó Eu já tinha mostrado no meu Instagram Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Que essa daqui é a padaria Quem vier aqui em Ina Vem Dá uma passada aqui Que vale a pena É muito gostosa as coisas que tem aqui Às vezes até nem tem mais nada Dependendo do horário Tem que vir cedo Tá gente? Mostra do lado da caixa aí Que mostra os Alpes Os Alpes Os Essa parte do Fala Da cidade daqui Eu acho Essa parte da cidade Que tem bastante coisa assim Turística Sabe? Tem várias coisas Tem uns panfletos turísticos também Que eu peguei bastante aqui Pera aí Eu peguei várias coisinhas assim Vários panfletos Pra ver os lugares Pra ir gravar pra vocês também Mas tem vários lugares bonitos O que que você ia falar? Nossa Aqui tem aqui ó De viado De Coen De viado Ah legal É coen Onde que tem Pra brincar Tipo um parque Dos viadinhos Não é vocês? Um dia a gente vai lá mostrar Abrindo Hoje vem nessa caixinha aqui ó Deve pra abrir pra lá Nossa Rasgou Você não sabe abrir não? Você tem que baixar Vem tudo bem embaladinho né? A gente pega mais o croissant Que é o que eles mais fazem aqui Nunca falta Nunca falta assim Sempre tem lá dentro É esse croissant aqui Que eu tinha mostrado no vídeo pra vocês É uma delícia Esse croissant aqui Aqui embaixo Aqui tem uma tortinha de chocolate Eu comprei Pra mim Saí da dieta E engordar mais um pouquinho Deixa eu ver se vocês vão enxergar Dá pra levantar o saquinho aqui né? Opa Aqui embaixo Aqui ó Ali dá pra ver Aí aqui tem uma Tipo um pãozinho Com ovo Mostarda Queijo e O que? E ovo Ovo já falei Bacon 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 Esse aqui é uma Pizza de bacon São duas mini Mini Minis Pizzas Pra falar Pizzas Mini Mini pizzas De Bacon Bacon né? Queijo Bacon Essas coisas Que vem bem embaladinho Ó Às vezes vem na sacolinha Quando é menos coisa Assim sabe? É diferente Se quer na caixa Se quer na sacolinha Aí a gente pediu na caixinha mesmo Que é Que é melhor de pegar Também A gente vai comer agora Essas frutinhas Que a gente tá com fome E a Laura também vai comer E vai tomar o suquinho Olha Ela com o suquinho de Vegetais Ultimamente eu só tô Dando esse suquinho Assim Quando a gente sai Sabe? De casa Assim Aí quando Eu não tenho nada Pra dar pra ela Assim Pra não ser água Aí eu compro pra ela Tomar Que ela gosta bastante Eu compro Esse daqui Esse daqui 100% Vegetais e frutas 50% de frutas 50% de Vegetais Aí aqui é o que tem aqui dentro Porque vai dar pra ver Tem um adesivo da loja Aqui que eles colam Aqui no Japão Toda loja Quando você Você vai na loja E compra Alguma coisa Assim E E sai assim A sacolinha Sai com o negócio na mão Eles colam Esse adesivinho aqui Um adesivinho Assim Sabe da loja Pra avisar Que é da loja Que você comprou na loja Não tá roubando Nem nada Coisas assim Então é isso A gente vai comer aqui Rapidinho E depois a gente volta Mostrar mais uma coisa Pra vocês Bye A coleira dele vai sujar Acho que não vai sujar Não vai molhar Molhada aí Pega a coleira Sai passeando Ele tá acostumando ainda com a roda Ainda tem medo um pouco Vem bebeginha Mamãe A Lana tá ali Mexendo no chão A gente veio aqui Voltou aqui naquele Na barragem Lembra que eu mostrei Uma vez pra vocês Num vídeo Que era aqui Então é Vim mostrar pra vocês A Lana vinha pra cá Porque tá congelado O lago Da vez que eu mostrei pra vocês Não tava congelado E agora está congelado Tá bem bonito Vou até ali Pra mostrar pra vocês Vem gorda Deixa eu pegar a Lana lá Ficou doce Vem aqui Tá vazio Só tem nós aqui Vem aqui Deixa eu pegar ela Vai lá papai Ela vai que vai Olha o Toy Tá aí Peraí Ele vem aqui Tá aí Tá aí Tá aí Mãe Ele vem muito rápido Ele é muito rápido Vem, vem, vem Vem, vem Olha lá Olha lá A Lana rindo do Toy Vem mais pra frente Ele quer vir atrás de mim Vai indo pra lá Falando e pra lá Tem que soltar Eu tenho que ir junto Vem, Toy Vem Vem Vem, Toy Vem Vem, bebê Vem Medroso ainda Vem, Toy Vem aqui Mãe Vem, Toy Vai acostumar Vem, Toy Vem 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 Fica de olho Rapidinho pra mim Vou gravar Vem, Toy Vem 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 Ali embaixo Tem um parque Pra ninguém Até aqui Um pedacinho Pra vocês verem A gente tá cheio de merda Desse lado Tô andando A gente tá até Escorregando Aqui Não dá nem pra subir Aquele lado ali Ó Do de fora Eu tinha até mostrado Pra vocês Tinha um larguinho De De Que fala Em forma de tartaruga Ali ó Ali embaixo Cadê Deixa eu ver Se você enxerga Aqui é Esse larguinho Que tem em forma De tartaruga E é tão bonitinho Ali embaixo Só que tá cheio de neve Não dá pra ver direito Eu tinha mostrado Pra vocês Mas é que Como a padaria Do de do outro lado Aqui perto Deixa eu passar Esse novo gelo Ó Tá tudo congelado O lago Vou deixar o link Do vídeo Aqui embaixo Do outro vídeo Que a gente veio Pra vocês verem Como que é Como que é Estar congelado A lata Tá desmanchando Já Não dá pra ver ali Cadê Aqui ó Tá desmanchando O gelo Então lá A Lana tá lá Gritando Mas é lindo De se ver Essas paisagens Aqui Ai eu tô afundando Pé no rio E aqui embaixo Na vez que a gente veio Tava cheio de carpo Vou mostrar pra vocês Agora elas estão Tudo lá embaixo Eu acho Nem dá pra ver Elas mais Voltei Olha a Lana A Lana quer pegar A coleira dele Oi Se tira ela dança A vontade de apertar Ela o tempo todo A Lana Dá pra ouvir? Ela tá falando Ela tá falando A Lana Filha Fala em português Se a mãe entender Deixa eu passar pra cá Sai Deitado com medo Tá Ai que bonitinho Esse bebêzinho De roupinha do Yaku Essa roupa ainda é grande Pra ele Só pode quando sai na rua Mesmo Porque não for muito frio Se ele faz xixi na rua Deixa eu tirar isso aqui Cuidado Pra não sair correndo Que doido Perua Sai Prende Vem Vem Ai 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 Ele é a primeira Uma das primeiras vezes Que ele tá andando assim na rua agora É a primeira vez Ele não conseguiu Ele ficou querendo ir pra baixo Cuidado pra não sair com os cais Uma descida Vem pra cá Papai 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 O que tá escrito aqui pra nós Mô Não corre muito pra lá Hein Mô O que tá escrito aí pra nós Que dele Miwako O nome daqui Como que é o nome Miwako Tudo isso é miwako Essa aí Aqui é coenha É embaixo Eu sei lá embaixo Dá pra ver Tem um parquinho lá embaixo Desce por aqui Ó o Tai tá falando minhas pernas Vamos lá no outro lado Aquele lá Tem um Um pouco mais pra baixo Assim Deixa eu mostrar pra vocês Ali Tá vendo Ali aquele verdinho É a padaria A gente tava ali Não vai dar pra enxergar Mas olha lá do outro lado Desse prédio aqui Que é lá naquela barragem Vou mostrar pra gente Que dá pra ver Aí do outro lado da rua Da padaria aqui Tem esse coen Que é um parquinho Que é um parquinho Que bonita essa escultura Enxerga Bonitinho Os passarinhos Tudo mais Nossa Entrou Entrou na venda Dentro do meu sapato Alguém deixou uma luva Aqui Tem desse lado Também Tá escrito Embaixo Em inglês Também Ai Entrou Dentro do meu sapato Cadê ela Olha Eu ganhei que é uma luva Aqui Esqueceu Olha que bonitinho Tem um passarinho ali Nossa Que florzinha Aí tem esse Que eu esqueço o nome Sempre Mas tem esse negocinho Que bonitinho Que eu acho tão bonitinho Essas coisinhas Aqui no Japão Tem Aqui no Japão Não Aqui no Aqui na Nagano Tem bastante Vários lugares Esses Ai Não sei como eu posso Falar pra vocês Tipo Kiosque Esqueci o nome Ali atrás Ali tem um parquinho De criança Ali Ali tem algumas Plaquinhas no chão Ali Tá vendo Tem um monte De coisinha Tem um monte De plaquinha Eu acho Que é alguma coisa Mas não dá pra chegar Deixa eu tentar Tá escorregando Tudo bem Ó Que bonita Tem tampa Do bueiro Tá ligando Deixa eu ver O que que é Aqui Não saiu Do carro Tá muito frio Tá muita neve Aqui também Tá alta Acho que são plantinhas Acho que na primavera Deve ficar bem bonito Aqui Aí ele tem aquele Parquinho ali Aí eu tava lá Eu tava lá Gravando naquela hora Do lado de lá A gente veio pra esse lado De cá Aí eu não sei o que é Acho que é um hospital Aqui Tenho certeza O que é esse Prédio Grandão Olha que bonita Paisagem Hoje eu não tô fazendo Muita coisa Mas é só a gente Vem na padaria Que eu vou mostrar pra vocês Aqui por perto Não é bonitinho Gosto bastante De fazer esses passeios Assim, sabe Então é isso Depois eu volto Final de domingo A gente vai ir pra casa Já Já vou terminando o vídeo Olha Aqui tem uma Cadê? Cadê? Esse aqui branquinho Aqui é uma estação De ski Que tem Aí a gente mora Pra aqui Assim Por aqui Assim Um molho No pezinho da montanha A gente mora pra lá Não enxerga lá Mas tá vazio Porque não levou muito Nesses lados De cá Então Tá fechada Aquela estação Nem tô aberta Agora estamos voltando Para casa Daqui a pouco Eu volto Pra dar tchau Pra vocês Ah que bonito O paisagem Pra vocês Ali dá pra caminhar Ali em cima Um momento Eu queria mandar Um feliz aniversário Pra Slayne Vitória Que ela tá sempre Assim Comentando também Nos vídeos Ela comenta bastante E agora Dia 26 Que no caso É amanhã Hoje é dia 25 Aqui né E aqui Segunda-feira Dia 26 Amanhã Vai ser aniversário Dela Então desejo pra ela Tudo de bom Um beijo E obrigada Por nos acompanhar Também Né Lana Fala Parabéns Pra você Nesta data Bate palminha Pra Slayne Pra Slayne Vai filha Vai Parabéns Pra você O pai dela Tá estreando Lá fora Nesta data Querida Feliz aniversário Um beijo Tchau Chegamos em casa E eu vou terminando O vídeo por aqui Eu peguei ela Na cadeirinha dela Ela tava dormindo Mas é isso né Eu não posso ficar gravando vídeo muito comprido Então eu vou deixar esse vídeozinho Só pra vocês não ficarem sem vídeo E tudo mais né Mostrar um pouquinho das coisas que eu gosto de fazer Eu redei aquele que ele fez no gracinha na porta Esperando eu descer do carro Pegou o Tayo? Vai pegar ele? Ai Vai deixar o Tayo aqui de certo E... Mas é isso É Eu tenho vários projetos também pro canal Só que um deles é Para lá Um deles eu vou precisar do meu computador E até eu Eu vou comprar um HD Acho que esse mês Agora eu compro um HD pra arrumar ele E daí eu consigo gravar esses projetos que eu tô pensando Hã? Tá Em vez de ele falar e ficar Eu vou entender Ele tá falando Para Lana A Lana tá chutando minha mão aqui com o celular Para Lana Ela tá de mau humor Lana Olha lá a Lana Olha lá Dá oi Oi E tem vários projetos assim pra vocês E tem uns outros também Que na verdade não precisa de computador Mas eu prefiro não Preciso confirmar Pra ver se vai dar tudo certo Antes de falar pra vocês alguma coisa E é isso O que tá fazendo? Né, filha? Dá tchau Dá tchau Tchau Olha lá Olha a cara de sono dela Quando a Lana fica com sono Ela fica com dobrinha nos olhinhos Dá tchau Não é palminha Não é palminha É tchau Assim, ó Tchau Tchau Então é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Bye, bye Tchau 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 Tchau